e fala pessoal fala galera estamos com o nosso viveiro diamante gold 2022 atualizando para vocês olha que coisa mais linda nós temos aqui temos 14 diamantes gold e 12 formaram par 6 e todos eles botaram ficou bem bonito vou mostrar pra vocês agora aqui é um ninho inclusive acho que a mãe tá ali não sei seu pai tá vendo tá de boa ali e ó tem até um filhotinho com a cabeça pra fora ali quer ver nesse ninho nós temos cinco filhotes formaram seis casais esse é um gente em seguida aqui embaixo tem outro isso tudo pra vocês é o ar livre tá nós estamos ao ar livre chuva vento sol bastante vento pega aqui viu não é pouco não aqui nós temos quatro filhotes de diamante gold tudo isso eles pegam vento chuva frio e calor não tem essa de colocar pra dentro não até porque estão debaixo aqui uma árvore como vocês podem ver ó vivendo como estivesse na natureza aqui eles vivem como estivesse na natureza mesmo mais um ninho que eu coloquei ali em cima essa câmera tá uma benção de configuração tá vendo ali ali eu coloquei um ninho lá em cima e aquele ninho fui eu que fiz ficou bem interessante só que lá não tem nenhum pássaro ainda não tem nenhum ninho eles estão conhecendo o ambiente e aqui fui eu que fiz também eu coloquei aqui ó tudo debaixo desse pé de figo e pé de amora as casinhas uma maravilha coisa mais linda gente bom vamos lá para o próximo ninho que é aquele ninho lá a mãe deve estar aqui não tá vendo aí ó um dois três quatro cinco seis sete ovos tá todo vapor aqui a produção agora vamos partir para o outro ninho tem esses links estão vazios esse aqui também e esse aqui tem os filhares mas eu vou abrir aqui pra vocês ver olha aqui olha aqui que maravilha saiu quatro aqui mil quatro do outro ninho cinco do outro ninho e mais quatro desse ninho beleza vamos pro outro ninho ali esse ninho aqui ó a formiga atacou e os filhos morreram tinha três mas o único problema também é que a formiga tem bastante gente eu sempre tentaram passando veneno para eliminar e esse ninho de cima nós temos sete ovinhos também se não me engano deixa eu tirar aqui para mostrar vou abrir aqui a caixinha ó um dois três quatro cinco seis sete oito ovos oito ovos que maravilha vamos lá vamos colocar aqui esse ninho fui eu que fiz também só que não tem nada ainda porque eu fiz depois que eles começaram a botar tá eu tive a ideia de fazer com coco e esse ninho aqui tem mais filhotes humm vamos ver como é que tá lá quantos filhotes tem humm um dois três quatro e dois ovinhos ainda para nascer então tá aí ó criação ao ar livre uma beleza aqui temos um lago de carpas e tilápia ó o viveiro ele é grande é um viveiro grande e é o ar livre esse é um detalhe bem importante para vocês tá vendo ó é o ar livre mesmo e com uma pequena parte de tudo para aqueles que querem ficar aqui debaixo então é possível sim criar diamante gold em viveiro em ambiente aberto sem ser galhola ele pode sim receber vento pode sim receber frio calor chuva é faz dois anos que nós temos esse viveiro aqui e esse bonito aqui faz dois anos que ele tá aqui é um pássaro que já tá muito tempo aqui e aí tá com seus filhotes 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 e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.